Rua Miguel Patrício de Sousa, Jardim Maristela, que vai em direção ao Renascer. A polícia militar foi acionada ontem à noite por um rapaz que disse que caminhava aqui nessa região com saxofone. Entendo que ele iria para uma igreja evangélica, provavelmente músico. Saxofone, quando ele foi roubado, roubado, e deu as características do elemento que havia roubado o seu saxofone. A polícia militar então fez as rondas aqui no local e nas proximidades do quartel da polícia militar encontrou o elemento com as mesmas características. Ele estava indo para um local onde a polícia sabe que a malandragem rouba, furta e vende o produto furtado, roubado nesse local. A residência, enfim, o pessoal aí trabalha com a receptação. Não, trabalha é linguagem, é figura de linguagem, né? Trabalha com a receptação. Rua Miguel Patrício de Sousa, bem aqui em frente é a Associação dos Bombeiros. Um rapaz, a vítima, disse que ia passando exatamente aqui próximo à Associação dos Bombeiros quando ele foi furtado. Na verdade, roubado, roubado. Rapaz, com as características, ele repassou as características. A polícia encontrou então o elemento andando ali próximo ao batalhão da polícia militar com o saxofone em mãos. Tranquilo e calmo. Policiais chegaram até ele e ele disse que havia encontrado. Ah, eu encontrei. Eu achei o saxofone. Mas a polícia já sabia, né, que havia sido praticado esse roubo, certo? Ele foi então algemado, algemado, para evitar que ele fugisse. Até porque ele havia corrido primeiramente, ele havia corrido, quando a polícia conseguiu capturá-lo. Para evitar que ele corresse outra vez e fugisse, ele foi algemado. Foi levar então para a central de plantão policial. Está aí, ó, o saxofone recuperado e o elemento que praticou o furto. A fotografia dele, a gente não pode mostrar o rosto porque a lei não permite. Mas o caso foi resolvido pela polícia militar.